Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e hoje a gente tá aqui pra uma gameplay um pouquinho diferente, mano. A gente vai jogar Lila's Tale and the Hidden Forest, um joguinho que eu recebi, então muito obrigado pela chave de acesso aí. Enfim, mano, vamos tá jogando, desvendando, mas antes de mais nada, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal se tu ainda não for inscrito, que ajuda a bagarar e tem muita gameplay. Mano, a gente tá recebendo uma chave de jogo bolada aqui, inclusive tem playlist, Rafa, como é que é? Jogos do Rafa, o Rafa joga, uma coisa assim, mano, confere, inclusive tá aqui na descrição. Então não esquece, segue a gente aí, aparecendo aqui magicamente no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ, não esquece, deixa teu like, se inscreve no canal. E mano, pega o Red 7, pega o Red 7 parudo aqui, bota na orelheta e vem com o Rafa aqui, mano. Então, só bora, só bora. Já estamos aqui, mano, ó, deixa só a musiquinha do jogo agora, imersão total, mano. Vamos lá, Lilastail. Mano, tem novo jogo, cinemáticas, opções, créditos, ai, muito legal, né? Investimento, capital da cultura, cidade de São Paulo, desenvolvedores são brasileiros, mano. Um negócio, então, que eu achei super bacana, tá ligado? Porque a gente tem que apoiar os jogos brasileiros, né? O jogo brasileiro, o jogo parrudo. Então aqui, ó, deixa eu botar um game brasileiro, como eu falei, né? Lilastail and the Foreign Forest. Mano, o que eu ia dizer pra vocês? Inspirado no jogo clássico Lilastail and the Hidden Forest, nos apresenta Lila, uma jovem aventureira, e Flea, sua fiel amiga corujinha. A dupla precisa salvar as corujas guardiãs da floresta, que foram capturadas por vilões. Os jogadores vão explorar passagens secretas, atacar inimigos e mostrar que a amizade é tudo, enquanto combinam mecânicas, utilizando os poderes mágicos, sobrevoo, para chegar mais longe. Se alia animais, a floresta de Solaria, que contém bosques, desertos, montanhas congeladas e desafia inimigos répteis, estão acabando com a ordem. Mano, muito legal, só bora. Mas os recursos são o que? Explorar a fase, levantar inimigo, voar e ataque com sua amiga Flea, dá pra jogar localmente com um amigo também. Vamos desvendar a gente mesmo esse jogo, hein? Só bora. A gente vai ser a Lila? Dá pra ser o Lucas ou a Lila? Como de Lila, né, personagem principal, dá pra jogar com outro amigo. Lembrando, ó, por exemplo, se eu quisesse aqui, ó, eu controlaria outro, mas não. Enter, voltar, vamos só com... Opa, não, vamos só com a Lila mesmo. E para iniciar. Olha isso, mano, é um ovo? Ai, que bonitinha coruja. Dá pra pular a cinemática, eu não vou pular, tá? Eu achei bem legal. Tem uma... Uma historinha. Uma cachoeira. Mano, muito bonito o desenho disso aí, hein? Uma aldeia, beleza, alimentando os animaizinhos. A Lila e o Lucas, né, os dois amigos. Eu entendi que a Lila tem uma corujinha e o Lucas tem um morceguinho, é isso? Até que eles entram numa floresta. Eu tô deduzindo, tá, gente? Tá bem auto-explicativo, eu acho. Uma luz forte. É uma folha? Ó, a Lila. O que a Lila achou? Foi um barulho. Alguma coisa chamando, alguma coisa fazendo barulho. Tão bolado. Ih, capturaram. Capturaram os monstros, mano, os répteis. Todo mundo triste ali, ó. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Ih, provavelmente a gente vai em busca de libertar, ó. Já tô controlando aqui, mano. Ó, dá pra engatinhar. Pular. Deixa eu ver se tem mais alguma mecânica. Tem gatinho, eu pulo. Beleza. Eu vou. Floresta escondida. Ah, é fase. Gostei, hein. Mano, um joguinho bem lúdico, bem legal. Olha, não é mais a floresta. Alguma coisa está acontecendo. Parece que a floresta está enfraquecendo. Precisamos de ajuda. Vamos tomar cuidado e ficar juntos. Os inimigos estão logo à frente. A gente pega item. Ah, mano, bem legal. Ó, a gente bate na cabeçola deles. Ó, ela consegue segurar por um tempo, ó. Ó. Se eu pular e segurar... Vou pegar tudo aqui. Ai! Hot é um ovinho de coruja mágica. Temos que encontrar todos pela floresta. Tá, ó. A gente pode voltar. Peraí. O que a gente faz aqui? Pressione Space mais W. Ela segura. Beleza. Não é por muito tempo. Hum, ai não. Uma parede de espinhos aparece... Aparece impossível de passar. No caso, eu acho que ela aparece impossível, né? Vamos tentar atirar nela. Caraca, eu vou atirar, velho? Como é que eu atiro nela? Ah, é no E, caralho. Entendi, ó. Daí eu posso vir aqui e recuperar, ó. Ah, gostei, hein? Ah, a gente recupera. Gostei. Mano, é muito legal esse jogo, velho. Eu sou suspeito pra falar, porque eu adoro. Daí tem gente que vai tá achando... Ah, mas é muito infantil. Mano, é mó da hora. Joguinho, like a Mario. Ó, chama outro ovo. Pronto. Aí, meio que é um checkpoint. Beleza. Ó, pegamos. Ó. Aí, achamos. Conquista o que temos aqui. Nível bônus. Colete todas as penas. Temos tempo. Ai, meu Deus. Faltou uma. Aê, conseguimos, galera. Sete segundos faltantes. Mano, muito da hora. Pegamos mais um ovo. Opa, quase. Dei uma rateada aqui. Eu poderia tá usando o atirar, né, mano? E aí, ó. Ó, a gente pode voltar e pegar. Ah, acabou. Eu ia falar que a gente pode voltar e pegar, mas agora já foi. Estamos sem o atirar. Vamos aqui, ó. Aqui, ó. Tome. Tome. Achamos quatro ovos. Perfect. Perfect. Ah, não. Não, peraí. Eu pensei... Ó, tem mais coisa aqui, ó. Ah, na verdade a gente voltou... Opa. A gente voltou pro nosso checkpoint. Entendi, entendi. A gente pode pegar tudo de novo. Mas os ovos a gente já capturou, né? Então, beleza, galera. Beleza, gostei. A gente deu uma rateada lá que não era pra ter ido pro chão, né? Ó, aqui, no caso, não tem chão mesmo. Então, na verdade, é a rateada minha aqui, ó. Ah, não! Ah, não! Realmente não tinha chão, galera. Olha aí, ó. Olha aí, ó. A chama... Agora sim, mano. Recuperamos. Os ovos... Os ovos... Os ovos... Vamos lá. Achamos! Só que eu esqueci de pegar a pena. Esqueci da pena, moleque. Conseguimos... Os cinco ovos colecionáveis. Perfect. O que mais que a gente pode fazer? Gente, não esquece de deixar o like. Ó, conseguimos todas as estrelas. E recuperar a coruja guardião. Os ovinhos dela, hein? A floresta aparecerá sem guardião. Será muito perigoso. Nós salvaremos a todos. Vamos salvar todos os guardiões da floresta, mano. Ela já tem o nível 2. E é bloqueado o nível 3, ó. Pra eu passar e pegar o bônus, eu preciso passar do nível 2. Então, vamos lá. Vamos lá, né? A gente vai conseguir. Ah, gostei! Peraí. Tome! Tome! Chegamos aqui. Vamos pegar todas as penas. Gostei da mecânica. Calma, que deve ter coisa aqui embaixo. Ó. Beleza. Isso aqui eu acho que tem que fazer aqui e apertar. Olha aí, ó. Tá, a gente tem que voltar e tentar ver o que tem por aqui, né? A gente não pode deixar nada. Peraí que eu errei. Ah, é difícil, peraí. Ah, é difícil, peraí. É difícil, peraí. Olha aí, ó. Pegamos o primeiro ovo e mais as penas. Olha. Olha, não posso cair ali embaixo. E aqui? E aqui? Tá, calma aí. Tá, calma aí. Muito calma nessa hora. Pera aí Cara, o jogo tem umas mecânicas Muito da hora, tá ligado A gente vai ter que vir até ali Pegamos o negócio Vamos voltar pra pegar as penas, né mano A gente tem que Recuperar Tá, pegamos Beleza Recuperamos, na verdade, né Tomar muito cuidado Vamos pegar aqui já Calma Lembrando que não tem Não teve checkpoint ainda Tá, não deu pra ir por cima Não Ok Tudo bem Galera, eu vou dizer que Até eu me acostumar com esse controle É que se eu pulo E o problema é que se eu pulo E vou pra cima Ela se agarra na coruja Eu tenho que pular e ir pro lado Pular e pro outro Pular e pro outro Ah, nesse momento Uma criança Vai conseguir fácil Mas eu não sou Eu não sou mais criança Ai meu Deus Tá, pegamos Calma Lá vamos ir lá de novo É muito arriscado Ir pra lá Eu tô pensando em não ir Para lá Preciso te perguntar Onde, Rafa? Só por causa da pena, mano Eu acho que não vale a pena Entendeu a piada Vamos reto Enfim, né Cara, eu não vou pegar nenhuma pena Vamos ver aqui o que acontece Talvez eu não consiga passar Beleza Beleza Tem um bichão aqui, ó Brawl Cara Eu tô totalmente Não sabia que Lilas Tail ia ser tão difícil, hein Você tá maluco, mano Nível de dificuldade Extremamente Meu cérebro não consegue Não tá conseguindo absorver Tamanha dificuldade, hein Cê tá maluco, galera Olha Consegui, hein Não Tá bom Nível bônus Derrote todos os inimigos Sem até medo Meu Deus Conseguimos, moleque Te mete Pô, e a minha coruja, velho Cara, eu deixei minha coruja lá, velho Como assim? E agora? Como assim, velho? Como é que ela volta pra mim? Que coruja Era pra ela ficar lá? Tome Agora deu uma bugada, galera Cara, deixa eu só pegar o checkpoint aqui Mano, a corujinha, velho Tá, beleza Cadê a coruja, mano? Maluco Deixei ela na Tá, já dei um checkpoint aqui Tá, já dei um checkpoint aqui Eu acho que a coruja volta Pelo menos isso Ó, pelo menos a corujinha voltou, hein Não Beleza Corujinha Eu que sou meio ruim, né, mano O joguja Olha aí, ó Olha aí, o cara é profissional Ai, meu Deus Focou O cara é profissional A chama, a coruja Ué? Tá dormindo? Não, não Oi, fia Vem cá Como assim, meu fia? Eu que me ferro agora? Como assim? Legal, mano Olha, tamo voando na corujona Bom, né Vamos lá, então Todo mundo junto Feliz Caraca, mano Jogo complexo, hein Pegamos o ovo aqui Mas algo me disse Que eu perdi um ovo Vamos voltar Vamos voltar Será que a gente consegue Voar com ela Pra outro lado Cara, disse que a gente Perdeu um ovo Onde pode estar esse ovo? Pois então, né Olha aí, olha aí Olha aí Com muita calma nessa hora Vamos voar Pra cima, gente Tome Vamos voltar ali Pra baixo Porque tem alguma Tinha um caminho Pra cá Calma Calma Olha Muita calma nessa hora Muita calma nessa hora Vai, Lili Segura Não Boa Tá, voltou a dormir Beleza Aqui é tua, Lili Opa Me emocionei Me emocionei Tome Ai Peraí Calma Depois de 52 tentativas Nessa fase Mano Eu consegui Ai Peraí Achamos a corujinha Aê Moleque No céu Libertamos Brasil Não consegui tudo Perdi um ovo Não peguei todas as penas A gente consegue melhor que isso, né Gente Eu tenho certeza que a gente Absolute Consegue fazer melhor que isso A gente conseguiu desbloquear alguma coisa aqui Olha aí, ó Desbloquear Hum, preciso de um ovo Mas enfim Galerinha Esse então foi A gameplayzinha De Lilias Mano Adorei esse joguinho O Lili's Tale And The Hidden Forest Espero que vocês tenham gostado Deixa eu só mudar a camerazinha aqui Bonitamente Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay Qualquer dúvida Deixe nos comentários Se quer mais Eu jogando Só comentar aí, mano A Lili é braba, hein A Lili é braba E lembrando que dá pra jogar De duas pessoas E é baratinho na Steam Então, gente O linkzinho tá aí Deixa o like Me segue no Instagram Arroba Rafa Nunes com SZ Valeu Falou E fui E fui